Música Primeiro nós temos 30 segundos, tá bom? Você tem que responder rapidinho o que você prefere, sem pensar O que vier na mente O que vier na mente Não tem nada Mas você escolhe um no outro Simples, rápido Assim Você está pronto? Eu estou pronto Ok, vamos fazer Estou listo Manhã ou noite? Por que é rosa? Calma, pai! Você está perdendo o tempo dele Vamos começar de novo Não dá trabalho Porque rosa não tem Sua filha é uma menina Verdade, rosa menina Esse dá problema hoje, hein? Poxa vida Tá preparado a perguntar de novo? Estou preparado Estou listo I'm ready Eu só pego um chazinho Não, porque é minha Vamos lá, vamos lá A filha fazer pergunta para o pai, sei lá Essas perguntas são rápidas Então vai Já começou Vamos ver quando você consegue fazer Já é a terceira vez que você faz isso Quem convidou ele? A alegria do senhor agora é minha força, tem isso aí? Não, pai, misericórdia Tá legal, tá vendo? Tá pegando minha franja, Diol? Minha franja? Tá pegando? Quê? Ó, vou começar e você vai ser a pessoa que vai fazer menos respostas Menos, mais de tempo, vamos lá Preparado? Preparado Ok Manhã ou noite? Manhã Praia ou montanha? Praia Rio São Gobertão? Rio São Bíblia no celular ou bíblica física? Fisicamente Bíblica física? Como é que fala o português? Bíblia física Malhaço, Bozo ou Patati e Patatá? Meus dois Você conheceu o Bozo, tem que ser Bozo Bozo Águas profundas ou Abraça-me? Abraça-me Coca-Cola ou Guaraná Jesus? Vamos ver, com o espiritual Guaraná Jesus Ah 10 horas de avião ou 6 de carro? Ô papai, 10 de avião Israel Ruthon ou Stephen Curtis Chapman? Stephen Curtis Chapman, é isso que eu vou tentar falar Hoje ou amanhã? Agora Eita, nois E que dia que você vai me dar o seu presente pra mim? Não tem essa pergunta, não tem essa pergunta aí Sim, quer ver? Não tem essa pergunta Que dia você vai me dar o seu presente? Tenho essa pergunta mesmo Eu já dei, eu cheguei aqui É verdade, eu não sou o Brasil É muito bom Eu vou pagar isso mesmo Eu sou legal